Vou pedir para o meu queridinho Alexandre Schiavo, que é o diretor do Popstar, que vai estrear agora, sábado, aqui no SBT, para ser o My Inteprita. Muito obrigado. Você é uma inspiração para a maioria das mulheres que estão cantando para nós. Olha aquele, o maravilhoso é você. O maravilhoso é você. Lida. Este palco agora é todinho seu. Canta, Deusa! Obrigada, Atapalo e Gramalia.